Meu filho! Meu filho! Meu filho agora mesmo... Agora eu fiz meu escândalo. Agora eu fiz meu ferro da cerveja. Agora eu fiz meu gin e eu fiz minha bairro da cerveja... Amém. 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 Ele pode visitar a tua mente que é mais sempre Ele pode me curar Ele pode visitar o meu sangue Ele pode ligar a tua ordem, a tua mão que liga Ah, Melúria Ah, Melúria Ah, Melúria Se você pode, entre as mãos aos céus, fica com maridos Diga Alma, a glória A força E o poder Amém Jesus Amém 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 Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia.